Boa tarde pra vocês Boa tarde Vamos ficar em silêncio De manhã nós fizemos esse teatro E pedimos pros alunos ficarem em silêncio Passar um zíper na boca e jogar a chave fora Pra gente prestar atenção na história Que é uma história bem bonita que a gente vai contar pra vocês Falando um pouquinho da África Um pouquinho do sofrimento Que as pessoas passaram até chegar o dia de hoje Tá bom? Então assim, pra que vocês entendam o teatro Tem que prestar atenção E pra prestar atenção tem que ficar quietinho Tá bom? Eu vou começar chamando a Nilinha Tá bom? Hoje eu vou contar uma linda história pra vocês No Rio de Janeiro, em uma casa próxima à praia No bairro do Recreio, Bambirantes, mora uma menina chamada Nininha Nininha tem oito anos e possui amigos fora de casa Quando digo fora quer dizer a meninada da rua da escola Dentro de casa, como sua irmã é muito mais velha Os seus amigos são os bonecos que seitam no seu quartinho Na casa também tem um cachorro, o Hulk, chamado de Cão de Guarda Mas como é muito feroz, com ele a menina não pode brincar Quando eu cheguei, Nininha estava no pátio E não consigo esquecer a alegria de vê-la brincando Com seu gracioso boneco que Nininha tinha no colo Meninha, criança, criança, espera que tem goza Como me foram dentro de pinta e balanças, franquilhas Na negritude do amor, na negritude do amor Feliz, sorria pretinho Seu moleque querido Que com todo carinho Agora chama carinho Agora chama carinho Agora chama carinho Meninha, criança, esperta e tem goza Com vigor ao vento brinca E balança E balança as trancinhas Na negritude do amor Na negritude do amor Na negritude do amor Feliz, sorria pretinho Seu moleque querido Que com todo carinho Que com todo carinho Agora chama 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 carinho Seu nome é Tretinho, seu boneco querido, que com todo carinho, agora chama Carlinhos, agora chama Carlinhos, agora chama Carlinhos, agora chama Carlinhos. Nesse dia nos tornamos boas amigas e Nininha me levou para conhecer o seu quartinho. Lá tinha um armário e nas prateleiras havia uma coleção de bonecos, todas as matinhas de mãozinhas dadas. Uma enorme beleza. Viu meus bonecos, que lindos que eles são? Ai, eles são tão felizes, olha como eles sorriam. Ai, é tão bom ser amiga deles. Verdade, Nininha? É muito lindo mesmo, eles até parecem de jeito de verdade. Posso te contar um segredo? Você é claro que pode. Mas você não pode contar pra ninguém, hein? Vou guardar segredo, prometo. Esses bonecos são meus amigos, são meus amigos e do Pretinho. Né, Pretinho? A gente brinca sempre aqui no meu quarto. Eles são bem amigos, bem queridos. Você pode ver uma coisa? Você pode ver uma coisa? Eles têm vida própria. Eles brincam com a gente sempre, sempre que eu quero. Sempre, né, Pretinho? O Pretinho, eu ganhei ele quando eu fiz oito aninhos. Daí, o Pretinho brinca sempre comigo. Né, Pretinho? Meninha e Pretinho tornam-se grandes amigos. Ela leva-o a todos os lugares para andar de bicicleta, brincar no pátio. Só não pode levar-o para a escola porque a sua mãe não permite. Os bonecos de Meninha são tão lindos que realmente parecem adquirir vida quando não tem ninguém olhando. E Meninha afina que Pretinho se esconde no armário quando fica emburrado por algum motivo. Meninha é uma criança muito feliz. Brinca muito. E quando cansa, ela vai para a sua cama. Guarda, né, o Pretinho. Mas, segundo a Meninha, ele gosta de se esconder em lugares que a gente não sabe onde procurar. Ela deita, faz uma oração. Apaga a luz. E dorme em seguida. Numa noite, Meninha sonhou com o Pretinho chorando muito porque não queria mais ser um boneco preto. Preto e amarelo, todas as cores são iguais. Vermeiro, azul e violeta, nenhuma era melhor. Quando vamos desenhar, todas são muito importantes. Primeiro preto para fazer o desenho, depois vem as vermelhas. Branco preto e amarelo, todas as cores são iguais. Vermeiro, azul e violeta, nenhuma era melhor. Quando um grande criador fez o universo, não esqueceu de nenhuma. Todas na importância são iguais, nenhuma é a melhor. Todas na importância são iguais. Branco preto e amarelo, todas as cores são iguais. Vermeiro, azul e violeta, nenhuma era melhor. Quando um grande criador fez o universo, não esqueceu de nenhuma. Todas na importância são iguais, nenhuma é a melhor. Todas na importância são iguais, nenhuma é a melhor. Nenhuma era melhor. Menina acorda de seu sonho. Tchau. Pretinho. Pretinho. Vocês viram o Pretinho? Não. JANUÇÃO. Ele se escondeu de novo. Arevante Branco. Pretinho. Ai Pretinho! Eu tive um sonho, tão estendido por você. い, tão triste! Ai Pretinho! Eu sonhei que você queria ser branco Branco Mas como, pretinho? Você é pretinho? Eu sou pretinha Nós somos negros, pretinho Não posso te pintar de branco Nós temos que gostar da cor que a gente tem Porque a gente nasceu assim A gente tem amiguinhos que são amorelos Temos amiguinhos que são branquinhos Temos amiguinhos que são as cores diferentes também E é por isso que eu não vou te pintar E eu gosto muito da minha cor E você vai gostar muito mais da sua Tá bom? Ó, pretinho Você é tão lindo Eu te amo tanto Meninha Você conhece a história dos negros no Brasil? Das lutas até aqui? Eu conheço um pouquinho O que meu pai e minha mãe me contaram E a professora da escola Mas eu não sei tudo E você sabe que dia é hoje? Hoje é o dia 20 de novembro, meninha É o dia que morreu Zumbi dos Palmares Em 1695 E aqui na escola Nós estamos em festa E eu percebi, meninha Que você tem um grande respeito Pelo seu boneco pretinho Na verdade Eu devo chamar ele pelo nome O nome dele é Carlos Eu chamo ele de Carlinhos Mas você pode chamar ele de Carlinhos também? Tá bom? Eu vou chamar de Carlinhos Muito bem, meninha Pois vem Como um minuto Olha só A população E o dedo daqui Você é Brasil E não há Como um dos sobrenados Da pena mãe Arrancado O africano foi escravizado Na cidade guardado Pra muitos países levado No Brasil foi enviado Em cesá-las colocado Com o chicote atratado Ao trabalho obrigado Pra construção neste país Deu sangue e o coração Irmão meu daqui Perdão é preciso pedir Irmão meu daqui Você é assim Irmão meu daqui 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 Não é preciso pedir Então soube ser veneno Margaram o Cargaria do que se parte Ao final da liberdade Acabou de conquistar Mais acalma de saudade Não chegou a alcançar A construção deste país Ter o sangue e o coração Ao irmão dentro daqui O perdão é que eu sou perdido Irmão dentro daqui Você era assim Irmão dentro daqui O mundo desobrigado Irmão dentro daqui Você era assim Irmão dentro daqui O mundo desobrigado E a mensagem que a gente passa Com esse teatro Falando da cultura africana O que a gente tem para dizer É que para a gente viver em paz Felizes Nós temos que ser amigos uns dos outros Aceitar a nós mesmos Como somos E precisamos aceitar também As pessoas como elas são Salve o dia da consciência negra Bom, essa música que nós vamos cantar Ela fala do coração E nós nem íamos apresentar Mas quando nós estávamos passando o repertório Os alunos viram a música E eles a têm que intitular com melação E eles gostaram muito E eles falaram Professora, vamos cantar essa música Então, oferecemos para todos Quantos estão aqui nesta tarde Esta música Em coração Como é um coração? Em coração 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 Por uma canção Os mãos não vão cair Não pode sorrir Fazer o outro sonho O meu coração é fim Cheginho de amor Amém. 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 Amém.